Os cães são leais, amigáveis e muitas vezes referidos como o melhor amigo do homem. Na verdade, muitos desses animais amorosos se dedicam a nos proteger de coisas que consideram perigosas. Como resultado, eles podem mostrar hostilidade em relação a estranhos e, em alguns casos, atacar. Nem todos os cães desta lista são cães verdadeiramente perigosos, sem exceção. É só que certas raças de cães tendem a exibir um comportamento mais agressivo do que outras. Não montamos esta lista para impedi-lo de possuir um desses cães. Em vez disso, é para ajudar os donos e as pessoas a entenderem os perigos potenciais de interagir com cães desconhecidos. Além da raça do cão, existem vários fatores que determinam se um cão é ou não perigoso. Por si só, cães de porte grande já são perigosos pelo seu tamanho, caso não seja feita uma socialização e o treinamento do cão corretamente. Você está assistindo Animal Pet? Eu me chamo Larissa, e hoje vamos falar dos cães mais perigosos do mundo. Antes de mais nada, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder mais nenhum vídeo. Você não vai querer ficar sabendo que só você não se inscreveu no canal. E não esquece de deixar aquele like, viu? Cães agressivos e seus ataques a humanos têm sido um tema muito debatido desde o início da domesticação de cães. Na década de 1990, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, decidiram examinar os dados sobre esses ataques. Eles descobriram que os pitbulls eram a raça mais perigosa da América, entre 1979 e 1996. De fato, os pitbulls estiveram envolvidos em 60 incidentes fatais, mais que o dobro do segundo colocado, Hotweiler com 29. 1. Pitbull É claro que esses cães adquiriram uma reputação um pouco imerecida. É verdade que os pitbulls são cães vorazes e determinados, e essas qualidades levaram ao seu uso como cães de briga em rinhas clandestinas. Pitbulls que foram criados para lutar são geralmente cães agressivos que desconfiam de estranhos. No entanto, pitbulls que não foram treinados para brigas, tendem a ser animais de estimação amorosos e afetuosos que não são naturalmente agressivos. Muitos pitbulls resgatados de rinhas de cães são transformados em animais de estimação excelentes, amorosos e confiáveis, mas nem todos podem esquecer seu treinamento inicial. 2. Rottweilis Rottweilis podem ser cães de família amorosos e afetuosos ou protetores agressivos, dependendo da sua criação. Suas construções atarracadas podem chegar a 60 quilos e são inerentemente protetoras e territoriais em qualidades que podem ser exploradas. No entanto, nas mãos de um dono dedicado, o Rottweilis pode ser bem socializado e treinado para ser um cão dócil e um animal de estimação da família. 3. Pastor Alemão Os pastores alemães também são cães de trabalho muito inteligentes e cumprem uma variedade de papéis, incluindo policiais, guias e cães de busca e resgate. Sua nobre estatura e entusiasmo os fazem parecer intimidadores e podem ser cautelosos com estranhos. Os pastores alemães são naturalmente protetores, mas se forem expostos a diferentes pessoas, pessoas e animais desde pequenos, podem ser animais de estimação seguros e adoráveis. 4. Ransky siberiano O ransky siberiano é conhecido por sua resistência atlética nas corridas de trenó do Alasca. Como animais de estimação, sua energia e inteligência sem limites exigem estimulação física e mental diária. Caso contrário, eles podem ficar frustrados e agir de forma agressiva. Eles podem perseguir pequenos animais nas proximidades e devem tomar cuidado com os outros animais de estimação. Os ranskis siberianos podem ter personalidades imprevisíveis e crianças estranhos devem ser cautelosos ao abordá-los. 5. Doberman Pinscher O Doberman é uma das raças de cães mais inteligentes e sua inteligência aguçada levou ao seu uso frequente como cães policiais e de guarda. Como animais de estimação, eles são amigáveis e afetuosos com suas famílias e, se socializados adequadamente como filhotes, podem ser ótimos animais de estimação. Dobermans não socializados tendem a ser altamente desconfiados de estranhos e podem reagir de acordo, se sentirem que sua casa ou família está sendo ameaçada. 6. Cane Corso O Cane Corso é um cão machinho gigante, originalmente criado na Itália, para caçar grandes animais e proteger propriedades. Ele leva seu papel de cão de guarda leal ao extremo, e mesmo um filhote altamente socializados têm menos probabilidade de ficar desconfiados com estranhos. Os Cane Corso têm uma alta capacidade de caça e devem ser severamente confinados para evitar que prejudiquem animais de estimação menores, como gatos e cachorros. Cane Corso requer um dono comprometido e consistente que também deve trabalhar com um treinador experiente para habilidades de obediência e socialização. 7. Akita Devido à sua natureza protetora, esta grande raça de cães japoneses é frequentemente usada como policial ou cão de guarda em seu país de origem. Como animais de estimação, os Akitas costumam ser cautelosos com estranhos e podem se tornar cães de guarda excessivamente vigilantes. Eles podem ser agressivos com outros cães e, se não forem bem socializados quando filhotes, podem atacar. Um bom treinamento é importante para ajudá-los a aprender a distinguir animais, pessoas e ameaças legítimas. 8. Shou Shou Não se deixe enganar pela aparência do ursinho de pelúcia desta raça. A maioria dos Shou Shous são muito territoriais e tomam ações agressivas contra outros cães ou estranhos que se aventuram em sua propriedade. Originalmente criado na China, o Shou Shou é um cão para caça, pastoreio e guarda, e também tende a se relacionar com membros específicos da família. Ele é muito protetor de sua família, mas geralmente não é um cão afetuoso. A socialização e o treinamento precoce é essenciais para que o Shou Shou se torne um animal de estimação da família. Aqui estão outros cães que não estamos cobrindo como São Bernardo, um mastife, híbridos de cão-lobo, rodesia headback, boxe, charpé, dálmata, chihuahua, jack russell terrier, labrador retriever, malamute do Alasca. 9 – Fila brasileiro Os cães machos podem crescer até 75 centímetros de altura e pesar até 82 quilos. Ele é um cão de personalidade forte e instintos altamente protetores que deve ser treinado desde cedo devido a sua teimosia e dificuldade em obedecer a comandos. Pode ser perigoso para pessoas e animais estranhos se não for treinado e socializado. 10 – Presa canário Esta enorme raça de machim foi criada nas ilhas canárias como cão de pastoreio de gado, porcos e como protetor de rebanho contra animais ameaçadores. O presa canário ou machim canário só deve ser propriedade de donos de cães comprometidos e experientes. Eles exigem treinamento e socialização constantes e devem ser cercados com cerca de dois metros para evitar que ataquem animais próximos. 11 – Dogo argentino A raça foi desenvolvida a partir de vários cruzamentos, especialmente para caçar animais de grande porte, como o javali e proteger a família. Por isso, possui porte robusto, agilidade e força. No entanto, geralmente não é agressivo com os seres humanos, mas pode estranhar outros animais. Mais uma vez, gostaria de dizer que qualquer cão de porte grande já é perigoso pelo seu tamanho, caso não seja feita uma socialização e um treinamento adequado do cachorro. Quer mais curiosidade sobre animais? Vai em frente e aperte o botão de inscrição e clique no ícone de notificação para nunca mais perder um único fato. Se você gostou deste vídeo, vá em frente e clique no botão curtir, os outros botões também funcionarão. E como sempre, te vejo na próxima, até lá!